Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é J.K.L. no beat mesmo? Ó, daquele modelo! E aí, J.K.L. no beat, é o melhor que tá tendo, hein? Tá barulhando as comunidades, cachorro! E aí, J.K.L. no beat, é o passado, tudo ia acabar, só tô volando Me lembro antigamente, tô trocando ideia e volando aos planos Hoje é carteira cheia e nós gastando Cê nem me conhece, mas tá criticando Cheguei com meus corre, com meus próprios planos O mal de dentro, cê tá invejando Sou rico, tô jovem, só mina me olhando Mas você não entende, cê tá no comando E é por isso que eu tô sempre ganhando Muita vitória, ele tá vendo o ano Desde o começo, eu tô te avisado Fazer transformação em realidade Eu sei muito bem quem que é os de verdade De maquilar, enrolei na cidade Teto abaixado, fumaça não paga Mando de legão, de estilo jogador Nós é mulher que inovação, a verdade do tomo Deu volta, ele liga, fudou Só queria abrir a cara de quem, duvido Eu falei dos meus planos Sofrimento é passar, tudo ia acabar O chinês tá furgando Me lembro antigamente, nós trocando ideia e volando aos planos Já é carteira cheia e nós gastando Explode brega no ponto zero Passa de jeta abaixo é do sonho com os graves topado Quase a rua vende brilhando Dentro só os aliados Tocando sem fome, sem preocupação com o jet engatado Amo melhor do que imaginamos Contra a falsidade eu tô brindado Hoje atrás de pé eu tô com Deus Os verdadeiros do meu lado Sofrimento no passado Mas na feira no asbato Quem disse que não ia ver Mas no palco vale o show lotado Ouço parecendo um apário Onde vamos feio é respeitado Eu falei pros meus planos Sofrimento é passar, tudo ia acabar Se nós tá furgando Me lembro antigamente, nós trocando ideia e volando aos planos Já é carteira cheia e nós gastando Eu falei pros meus planos Sofrimento é passar, tudo ia acabar Se nós tá furgando Me lembro antigamente, nós trocando ideia e volando aos planos Já é carteira cheia e nós gastando E aí o Jake, ó no beat É o melhor que tá tendo, hein Tá barulhando as comunidade, cachorro É o melhor que tá tendo, hein E aí